Tudo certo? Olá, eu sou o Detetive Rocks e voltamos com mais pesquisas sobre os portadores. Lembrando que na parte 1 a gente falou do portador do início, onde a gente via que tinha um objeto na mão dele. Mas não era só um objeto, a gente tinha vários. Por isso eu trouxe minhas pesquisas hoje e vamos para o número 2, o portador do início. Em qualquer cidade ou qualquer país, vá para qualquer instituição mental ou casa de repouso onde você possa entrar. Estranho, porque isso lembra bastante o portador 1. Quando chegar à recepção, peça permissão para visitar uma mulher que se chama a portadora do início. Um pequeno sorriso atravessará o seu rosto e ela olhará para você e dirá, seu tolo. De acordo com as nossas pesquisas, pode ser qualquer um e você pode até mesmo repetir se for no primeiro que você foi atrás do portador do fim. Ok, tudo bem. Você então será levado para um corredor tão longo que você pensará em ir para o lado de fora do prédio. Entretanto, por causa das claras violações das leis de espaço e física, este corredor vai guiar você para o coração da instituição. O corredor estará sempre silencioso, mesmo que você tente fazer qualquer barulho. Gritos morrerão antes de saírem da sua boca e passos serão abafados. Ao invés de falar, seu guia apontará para a porta. Então a partir do momento ele não vai falar com a gente. Curioso. Atrás dessa porta estará uma sala confortável, preenchida com um perfume prazeroso, porém indefinido. No centro da sala verá uma linda mulher, com seus braços em posição de como se carregasse alguma coisa, embora os seus braços estejam completamente vazios. A sala será tão silenciosa quanto o corredor que te levou até ali. Então, você vai fazer uma única pergunta pra ela. E essa pergunta é... Por que eles estão separados? Obviamente, essa pergunta é relacionada aos itens. A mulher, então, irá te explicar em detalhes todo o evento horrível da história. Toda a luta, toda a guerra, todo o estupro, todo o assassinato. Nenhum pedaço da história do universo escapará das suas orelhas. Quando ela terminar, tudo ficará silencioso. E você estará livre pra ir embora. Depende de você o que fazer com toda essa informação. Basicamente, o segundo objeto, aparentemente, é a mulher. E se a gente chegar até ela, ela vai passar todas as informações ruins que tiveram pelo mundo. Por todos esses anos. E aí, cabe a pergunta. A nossa mente aguenta isso? Não parando por aí nossas pesquisas, temos o número 3 que eu consegui encontrar. Que é o Portador da Eternidade. Em qualquer cidade, em qualquer país. Vá para qualquer instituição mental ou casa de repouso onde você possa entrar. Interessante como todos a gente sempre explora casas de repouso. Peça para visitar uma pessoa que é considerada o Portador da Eternidade. Um suspiro escapará do funcionário enquanto ele vai olhar pra você com uma profunda piedade. Então você vai ser levado para um lance de escadas que, aparentemente, vai te levar até o porão. A cada vez que você desce mais fundo, no centro da instituição, você vai começar a ouvir ecos e gritos. A primeira instância, eles são inaudíveis, como se originassem de algum lugar que tá muito longe. Mas quanto mais você vai se aproximando do final da escada, você vai notando que os sons vão ficando cada vez mais altos. Tão altos que eles vão, tipo, sobressair qualquer outro som que tiver pelo local. Se você falar, o som vai ser mais alto que você. Só que aí entra um ponto. Esse som vai ficando cada vez mais alto. E mais alto. E mais alto. A um ponto que, pra se livrar dele, você sente vontade de arrancar as próprias orelhas. Mas calma, resista a esse impulso. Você não pode se render a isso. O funcionário que, de alguma forma, suporta essa cacofonia lhe mostrará uma porta. Sutilmente, ele destrancará a porta e vai embora, deixando você sozinho no escuro e barulhento corredor. Essa será a última chance de você fugir. Se decidir continuar, abra a porta. O som ensurdecedor vai parar na mesma hora que você abrir. Deixando seus ouvidos totalmente tranquilos. A sala em que você entrará estará coberta nas mais profundas escuridão. Consumindo tudo, exceto a parede oposta. Que vai estar lá no fim da sala. Só que lá, preso a essa parede, meio que em correntes, vai estar uma figura meio macilenta. Coberta de marcas de chicotadas recentes. Ele vai encarar você diretamente com um sorriso maníaco no rosto. A única forma de se livrar de sua aparência obscura é perguntar. Quem foi que criou vocês? E aí, ele vai começar a rir. De uma forma que lembrará os espasmos de agonia de um animal moribundo. E antes que ele te responda, a história dele será a pior. A pior história que você já deve ter ouvido na sua vida. É uma história tão pesada que ela abaixa os conceitos primitivos de dor e morte. As pessoas que escutam essas histórias dele dizem que acabam ficando totalmente malucas e loucas. Porque elas não suportam tamanha indignação de coisas que ele vai contar. É algo imoral. Digamos que você poderia ouvir isso só no inferno, no submundo, tipo lugares impossíveis. E por fim, quando ele terminar, você poderá livrar o homem do seu terrível fardo. Remova o bisturi do seu peito e ele tremerá de agonia. Uma última vez, antes de ficar em silêncio pra sempre. Eis a questão. Alguém já salvou ele? Ele ainda tá lá? Você vai encontrar ele? Chegando a uma leve conclusão de toda a exploração e investigação que eu fiz em cima disso, acreditamos que o portador de número 3, no caso, o da eternidade, ele simplesmente pode ter algo a ver com o yokai Gozu. Eu já fiz um vídeo falando sobre o Gozu. Mas contar histórias que nem os humanos aguentariam? Dizem que a cabeça de vaca é um conto que todos morrem de medo porque ele supera a dor e a morte. Será que tem alguma coisa interligada aí que a gente não sabe? Continuaremos com mais investigação nos próximos vídeos. Eu sou o Detetive Rocks e bem-vindo à investigação dos portadores. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo e nos vemos no próximo. Fiquem bem. Fiquem bem.